Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amores, eu vim gravar o vídeo de acabados de um ano e sete meses da Alicia. E tem bastante coisinha pra mostrar pra vocês, tecer novos produtinhos. Então eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Então já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal, se você não é inscrito, comenta. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom? Então é isso meus amores, e vem comigo. Bom, eu vou começar pelas fraldas, que é o que eu sempre começo em todos os vídeos, né? Então, vamos lá gente. Gente, usei um pacotão desse aqui da Millie, no XG, com setenta e duas fraldas. E mais metade desse, que a outra metade eu ainda estou usando, tá bom? Então usei só a metade. Usei trinta e seis fraldinhas, tá bom? Desse pacotão aqui. Então foi um pacote meio da Millie. Usei um pacote desse aqui da Hugs, que foi a primeira vez que eu usei. Ó, que é uma fralda nova, essa aqui. Ela vem com vinte e quatro fraldas, o XG. E foi porque acabou as fraldas, e daí a gente foi aqui no mercadinho e compramos essa aqui da Hugs. É, a da Millie, eu gosto muito da Millie. Amo demais, é a fralda mais barata que eu tenho pra comprar aqui, que eu uso no dia a dia. Aí, essa aqui é uma fralda cara, e também não compensa pagar esse valor nela, gente, porque eu não acho ela uma fralda maravilhosa. Sendo bem sincera pra vocês, não gosto muito do modelo da fralda da Hugs, tá? E usei dois pacotinhos desse aqui da Pampers. Ó, no XG, que é a minha fralda favorita da vida. Que se eu tivesse condições financeiras, seria só essa fralda que eu compraria. Tanto pra usar no dia, quanto pra usar na noite. Porém, gente, eu compro só pra usar de noite mesmo, então foi dois pacotes, gente, maravilhosa. Eu nunca vi uma fralda tão maravilhosa, igual essa Pampers aqui, que é a Comfort Sec, né? Que é a proteção de até 12 horas, que é de soninho, que é pra dormir. Então, o total de fraldinhas que a Alice usou esse mês foram 168 fraldas. É mais ou menos todo mês essa média que a Alice usa, não vejo a hora de desfraudar ela pra acabar esses gastos mensais, né, gente? Porque é bastante gasto mensal, sendo bem sincera. E aí depois vem o Bernardo, vai ter mais fraldinhas ainda, então quero ver se até o Bernardo nascer eu vou desfraudar a Alice. Também vou fazer o charifa de fralda do Bernardo, eu já quero começar a fazer. E vou deixar rolar aí uns dois meses pra todo mundo poder participar também, tá? Então vamos lá, gente. Os lencinhos amedecidos que a Alice usou. Foi esse aqui, que é sério, a primeira vez que eu comprei esse lenço eu paguei muito barato, eu paguei R$6,90. Da Cia do Neném, ó, que vem sem lenços. E é que marca que ele tem pH neutro, sem parabéns, extratos vegetais, sem álcool e suave fragrância. Gente, juro pra vocês que eu pensei, ah, vou comprar esse lenço, mas vai ser tipo meio que uma porcaria. Ele é um lenço maravilhoso, gente, e muito cheiroso. Muito bom pra limpar a bundinha do Neném, em sério, eu amei. Se eu achar de novo na farmácia que eu comprei, eu vou comprar, porque a lence barata também é muito bom, muito bom mesmo. Aí também foi um pacote da Snow Baby, com 90 unidades, ó, que é a marquinha de lenço, assim, que, sério, gente, como que eu não descobri antes essa marquinha de lenço também? Porque também, além de ser barato, é muito, muito bom. E o cheiro é maravilhoso, não dá alergia, super prático, e eu amo demais, gente, amo demais. Tem o Noturno, tem várias marquinhas, né? E também comprei esse aqui da Bebelimpinho, ó, da Bebelimpinho, que vem em 140 unidades, né? De 140 lencinhos. Então, ele também é muito bom, gente, maravilhoso. Então, eu diversifico os lencinhos da Alice. Uma hora compra um, uma hora compra outro, e assim vai, tá bom? Então, a Alice usou esses três lencinhos aqui, que no total deu 230 lencinhos umedecidos. Também tá indo bastante, mas lenço ainda cabe no bolso, né, gente? Aí, acabou o talquinho dela, que eu tava usando esse aqui da Johnson ou Rosinha, que eu comprei, quero comprar todos da Johnson pra testar, falta só um ainda pra eu comprar pra testar. Ele é bom, gente, só que assim, ele tem um... O cheiro dele não é aquele cheiro aqui de nenenzinho, sabe, gente? É um cheiro de talco padrão, assim, não sei explicar, tipo, talco danjinho, assim, um talco... Que não é aquele talco com o cheiro que fica no neném, que o neném passa talco com o cheirinho de talco. Mas, fora isso também, ele é muito bom, gente, fora... E ele tá até porque eu peguei ele mais barato, por isso que eu comprei ele, porque eu peguei 16,90, e o talco da Johnson, fora da promoção, é 20 reais, né? Aí, comprei esse aqui, que, gente, é o meu talco preferido da vida, esse aqui é aquele verdinho. São muito... Esse aqui, gente, tem um cheiro incrível. A linha da Johnson, Hora do Sono, é, tipo assim, uma linha maravilhosa, gente, super vale a pena comprar. Então, já está na metade, porque, ó, está na metade. Eu uso muito na Alícia, uso todo... Toda vez que eu tomo banho, eu uso talco nela, eu gosto muito de usar. E esse aqui, ó. Aí, esse aqui é o creminho da Alícia, né, que eu mostro em todos os vídeos da Sala Online, tô de caixinhos. Deixa os caixinhos dela impecáveis, sério, gente, eu amo, amo, amo demais esse aqui. Se eu achar outro creme que seja bom esse aqui, também eu vou comprar. Logo eu vou comprar, só que não adianta comprar muitos, né, gente, porque não usa muito creminho, porque ela tem um pouquinho cabelo, também não tem muito, né. Mas eu amo esse aqui, deixa um cheirinho maravilhoso no cabelo. Aí, o shampoozinho que eu tô usando na Alícia, eu intercalo, né, gente. Uso um, uso outro, quer dizer... Esse aqui da Baby Dove, que é pra cabelos claros. Ele é muito bom, muito cheirosinho. Tá até acabando. Eu uso esse aqui da Pompom, que também tá bem no finalzinho, gente, tem só uma rapinha aqui no final, ó. Eu queria achar muito o da Pompom, que ele é o verdinho de camomila, mas eu não acho. Quando eu achar, eu vou comprar aquele, ele era maravilhoso. E esse aqui também é bom, deixa um cheirinho muito bom no cabelo. E também esse aqui da Johnson, desvitaminada. Ó, mas esse já tá aqui também, a gente também usa o bastantinho nela, ó, tá vendo? E de sabonete líquido, a gente tá usando esse aqui da Johnson, que tá acabando também, ó. Tá bem no finalzinho, também é muito boa, comprei pra testar. Muito bom mesmo. E comprei esse aqui da Hugs, nunca tinha usado, assim, produtos da Hugs, tipo shampoo, condicionador, sabonete, essas coisas. Então, comprei essa aqui, ó. E ela é muito cheirosa, gente, muito cheirosinha mesmo, porque eu gosto do cheirinho de camomila, sabe? Ela é de chá de camomila, ó. E já tá aqui também, ó, gente. Vai bastantinho. Esse mês eu vou ter que comprar, eu acho, outro sabonete líquido pra ela. E de perfuminhos pra Alice, eu uso, ainda tem perfume que mais rende, né, gente? Essa aqui é a Colônia da Frozen, ó, muito maravilhosa. Da Avon, estamos quase acabando, né? E o da Natura, ó. Estamos, esse aqui ainda tem bastante, né, gente? Mas, quando vê, acaba tudo. E também, gente, por último, eu vou mostrar pra vocês a Alice. Quando ela come muita fruta ácida, que nem agora tá a época da tangerina, da pocã, dá muita assadura nela. Então, o que tá salvando a gente é essa pomada Cetobeta e também estou usando maisena nas partes íntimas dela. E acredita, gente, que ontem ela estava chorando, gritando de dor. E eu esqueci que a maisena é maravilhosa pra estar passando talco e a pomada. Passei a pomada e joguei maisena em cima de mim e ela acordou, gente do céu. Tinha sumido, literalmente tinha sumido aquele vermelhidão da assadura. E aí eu só tô passando esse aqui e maisena e ela já tá sorada, graças a Deus. Também vou evitar agora dela comer por um tempo, essas frutas são muito ácidas. Mas ela é apaixonada, a gente já não pode ver laranja, pocã, tô girindo essas coisas. E agora é bem a fase, né, dessas frutas maravilhosas. Mas é isso, meus amores, esse foi o acabado do mês da Alice, o ano de sete meses. E quando vê, tá aí os acabados do mês do Bernardo também, né. Mas é isso, meus amores. Se vocês quiserem deixar aí alguma dica aí nos comentários de shampoo e sabonete líquido, que são bons, que são marcas assim, que tipo assim, tu lava nele e nem fica cheirosinho. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, pra mim tá comprando, tá bom. Pro B também, né, já pra testar no B também. Mas é isso, meus amores, tá bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.